Domingo, meio-dia, 34 e olha só, esse Guanabara saiu meio-dia, tá saindo meio-dia e meia de Santos pra Fortaleza, Guanabara. E esse Santa Cruz que não deu pra onde, não deu pra ver onde ele vai. Tá saindo ali um Lirabus Buscar, Vinhedo, São Paulo, terminou a viagem e o Litorânea que eu vi lá atrás, a serviço da Pássaro Marrom, tá indo pra Ilha Bela, um Paradiso 1050, o motorista buzinou pra gente, um abraço pra ele, o Paradiso 1200, tá, só corrigindo e tem cortina divisória, hein, indo pra Ilha Bela. Vamos lá, um Fênix, São Paulo, viajá, Guariúna, tá chegando de viagem ao Paradiso 1050. Olha só, seguindo aqui as filmagens, São Paulo, Brasília, esse aí tá indo ainda viajar, olha só, é o que aparelho, São Paulo, Brasília, Catedral 19271, nível G7 DD. Os dois motoristas piscaram pra gente, nos cumprimentaram, um grande abraço pro pessoal da Catedral. Lá embaixo tá vindo um outro DD, o Invictus, da Real Maiola Laranja, vou mostrar pra vocês. Tamo aqui na saída do Terminal Rodoviário Tietê aqui em São Paulo, o coração do Brasil. Então, pra você que ainda não é inscrito no canal, já fica o conselho pra você seguir o nosso canal, divulgar o nosso conteúdo, deixar seu comentário, aquele like básico, esperto, pra que a gente cada vez mais produza conteúdo pra todos vocês, tá certo? Tá subindo ali um Santa Cruz, é carro baixo, 23519, chegando de viagem. New G7 provavelmente é um K360. K360, provavelmente, nosso amigo Diego aí, tá com a gente, ó, Paradiso 1200, chegando de viagem. Vou registrar um fato aqui pra vocês, esses cones aqui na frente que a Sassican instalou pra impedir que Uberis, táxis e outros anfãs pudesse vir pra cá, lá embaixo também tem outros, e o pessoal tem comentado, o próprio William do canal Libus comenta muito, que fica muito difícil de fotografar com esses cones, e realmente fica, porque você fica com poucos ângulos, antigamente tinha mais ângulos. Isso não é uma crítica, é só uma citação que a gente tá fazendo. Tô começando aqui com os amigos, quase que eu perco esse, olha só, 1411, acho que esse foi o carro que o Josemar Campos viajou de Brasília pra São Paulo, não tenho certeza. Esse é Goiânia, meio dia, é meio de meia ali o Goiânia, carro 1411, ainda com a pintura da Real Expresso, é um Paradiso 1200, Mercedes O500 RSD. Bom, tá subindo ali mais um carro, Danubo Azul, pra Barretos, deve tá saindo pra viagem, deve tá não, tá saindo pra viagem nesse exato momento, e atrás tem um DD da Cometa, vou registrar ele em seguida, tá aí ó, Paradiso 1200 Scania K360, pra Barretos, interiorzão de São Paulo. Tira o zoom, pra pegar o carro todo. Grande abraço, pessoal da Danubo Azul, boa viagem. E agora o Cometa, de São Paulo pra Juiz de Fora, vai virar pra ir com toda certeza, um carro leito, olha lá, meio dia e quarenta, olha o povo mudando aqui o ângulo pra poder pegar, vai entrar pra nossa direita. Valeu! Um abraço, pessoal da Cometa, olha a moral, hein? Boa viagem a todos aí. Vamos lá, subindo aqui em Itapemirim, de São Paulo, deixa eu chamar no zoom, chamar no zoom, pra Parnaíba, carro 5853, Paradiso 1200, Mercedes O500 RSD. Meus amigos, vão pijo misturado, tá vindo de Piracicaba e está indo pra Ilhéus, vou chamar no zoom mais uma vez. 21700, saiu de lá de Piracicaba às oito da manhã, e agora ele está indo para Ilhéus, na Bahia. Vão pijo misturado, 21700, Paradiso 1200, tá 420. Essa simpática acenou pra gente, que legal. Pra não passar batido, esse é a MTU, 219 TRO da Pássaro Marrom, carro super alongado. Vou aproveitar que tem pouco movimento pra eu me corrigir, aquele carro que passou não é K420, como eu disse, é K400, tá gente? Então, só me corrigindo esse detalhe, tá subindo um carro ali, eu vou aproveitar pra registrar pra vocês. Na sequência, Goiânia pra São Paulo, chegando de viagem, passou por Caldas Novas, saiu de lá às 10 horas, Double Decker, da Real Expresso, 11938. Vamos ver pra onde ele vai entrar. Eita, deixa eu tirar o zoom aqui. Tem uma moral, ajudou na foto da galera. Maravilha. Mais um contijo. Esse aí tá chegando de viagem, saiu às 18 horas de Petrolina. 21680. Chegando de viagem. Provável que sim. Cometa, tá com a vista apagada, carro 719602. Chama no zoom. Eita, chamou na luna de frio bonitinho, hein? Enganamos, ele entrou pra cá. 719602 é um tocão, é um 14 metros, Scania K360B. Na sequência pra vocês, um pássaro marrom, carro, deixa eu chamar aqui no zoom pra vocês verem, 5926, chegando de viagem. É um Paradiso 1200, ó 500 CRS. E esse entrou pra cá. Ô meu Deus, eu esqueci de tirar o zoom. Vai lá pro Mangueirão pra aguardar o próximo horário. Olha aí, São Paulo, Rio e Campo Grande, hein galera. Saída 1259, são 13 e 1, é um carro DD. É o carro 1140, abriu bem a curva, olha que beleza. É um semileito, olhei do cama, hein pessoal. São Paulo, Rio e Campo Grande, saindo agora nesse momento. Tá saindo no Jundiaí via Bandeirantes, às 13 horas, e tem carro de sequência agora, hein. São 13 e 2, ele vai entrar pra cá, hein pessoal. Olha lá. Mais um tocão, carro 71, 96, 25. E na sequência, chegando de viagem, vitória da conquista São Paulo, mas no caso tem um aviso ali na frente ali. É Medina São Paulo apenas. 14009, é um paradiso G7, 13 e 50. Ó, 500 e RSD, é um carro semileito, é um carro plus. Na sequência, um Bragança. Só tá escrito boa viagem. Tá indo pra Bragança. Tá aqui saindo ele, ó. Agora um Pássaro Marrom, indo pra Pindamonhangaba. Vai sair pra cá também, hein. Pindamonhangaba. Ó, 500R esse aí, hein. E esse Limeira, esse Rio Claro via Limeira, serviço da VB. Carro da Lirabus, 12, 137 Scania. Provavelmente é K340, tá? Carro metropolitano da Pássaro Marrom, 201 TRO. Carro 45, 225. Não deu pra edificar o carro, acredito que seja um viagem. Outro Pássaro Maon na sequência. Esse é Paradiso. Tá indo pra São José dos Campos. Carro 5631. Esse é um carro 1050, só me corrigindo. É um carro 1050, tá? Indo pra São José dos Campos. Olha só, tá chegando de viagem. Esse aí é um Paradiso 1050. Carro 5, 8, 17. Dá pra passar numa ONI, vai entrar pra sua esquerda. Esse é o A500RS, tem cortina divisória, hein, esse carro. E o Metropolitano tem novidade, olha só. É um New G7, carro 45, 003. Dali é 214. Carro 45, 003. É um Paradiso 1200. Motorista nos cumprimentou. Continuando a sequência. Carro 10369. Expresso União. Tá indo pra Passos. Vai entrar pra nossa direita. Pra nossa esquerda, perdão. Paradiso 1200. New G7. Já vou virar. Agora vem sequência, hein. Ouro e Prata é um semileito 1350. Tá chegando de viagem. Chegando de viagem ou tá indo pra viagem? Tá escrito São Paulo Dionísio. Eu não vou aproximar a câmera, não, no Zoom. Porque tá muito pequeno, tem um insul filme na frente, não vai dar pra ver. É o carro 665 da Ouro e Prata. Tá chegando de viagem. Motorista nos cumprimentou também. Piracicabana na continuação. São Pedro, Via Americana e Santa Bárbara do Oeste. Entrou pra nossa esquerda também. Piracicabana. E esse Catedral Black, perdão. Chegando de viagem. Natal, São Paulo. Carro 2335. É um carro LD 1600 New G7. Entrando pra nossa esquerda também. Esse aí foi pra longe, hein. Real Expresso, São Paulo, pra Brasília. É um carro 11715 Mix Leito Royal. É um executivo de semi-leito. Olha lá. Tá iniciando viagem. É um carro DD. Eu não costumo comentar de som de Occhiantos, não. Mas esse tá cantando bonitinho, hein. A sequência pra vocês. Real Maia. Vai passar por bastante lugar. Deus é fiel. Boa viagem. Carro 1903. Sequência de DD, hein. Tá saindo pra GQE, na Bahia. Via um monte de lugar. Ele vai entrar pra nossa direita. É um carro DD. Campeone. Não, é um DD não, gente. É um HD, tá. É um HD Real Maia. Me equivoquei. Que bom que deu pra corrigir a tempo. Esse carro saiu às 7 da manhã. Pra cá. Está chegando de viagem. Esse Cometa. GTV. Carro 17316. Tiro zoom. Nos cumprimentou. Olha ele aí. 20 e 24 de São Paulo pro Rio de Janeiro. A saída das 13 horas. Esse vai entrar pra nossa direita também. Tiro zoom, Mauro. Scania K400 IB. Carro 20 e 24 da Caissara. Esse aí é um Rio São Paulo. Chegando de viagem. Saiu de lá às 7 da manhã. Carro RJ108685. É um double class. É um DD. Na 1001 vai entrar pra nossa... Pra nossa direita também. Ajudou na foto. É um semi-leito. Leito cama. E ali aguardando autorização pra sair. Esse Caissara vai virar pra cá, né? Vai, vai sim. Ali, ó. No detalhe pra vocês. É um DD branco da Caissara. Itapiminim. Chamei no zoom agora. Esse aí é Curitiba. De Curitiba pra Jundiaí. É um paradiso 1200. Entrou pra nossa esquerda. Ainda vai pegar um pouquinho de estrada ainda. Olha aí. Vista Bus DD. De São Paulo pra Curitiba. Carro 3037. É o carro das 13 horas. Vai entrar pra cá por estar indo pegar a Regis Bittencourt. É o Vista Bus DD. É o Albino. Itapimirim Caissara. Olha só. Esse ônibus que saiu às 8 da manhã de volta redonda. Pra São Paulo. Bom. Da movimentação aqui do TGT. Por enquanto é isso. Fica aqui registrado. Nosso abraço a todos. E fui! E aí E aí E aí E aí